Se você precisa de um bom atendimento e quer pagar o seu registro, encontra no Ideal Vida e Saúde, atire de parecidas para planos individuais, familiares ou empresariais. Escolha o Ideal Vida e Saúde e seja feliz sempre. MIG 48163470 ou acesse idealvidasaud.com.br. Ideal Vida e Saúde, o plano ideal para você. MIG 48163470.com.br. ...enormes especulações neste momento. Esperado para o primeiro dia de trabalho, o camisa 10 do clube não apareceu. E o Fluminense, a gente teme agora que os seus principais atletas busquem seus direitos na justiça para não jogar mais pelo clube. O jogador tem direitos de imagens sérias. O jogador está tudo atrasado. O jogador está tudo com respeito no grupo dos Fluminense. O jogador está tudo atrasado. Não, nem nunca.